Polícia Judiciária, bom dia. E ainda bem que apareceram. Eu desconfio que se prepara uma operação de tráfico de droga neste armazém. Trago novidades e não são as melhores. Já saiu o relatório de peritagem? Saiu. Então, está-te a passar? O que é que você faz? Ele tinha de ter sido preso! Eu confesso sinceramente que eu pensei que tivesse sido alguém que fez alguma coisa, cortou os cabos, alguma coisa do género. Superagem. Sim, pensei no Zé. Se o Zé não for preso, tudo isto vai em vão. Hoje à noite, na SIC. Paixão. Segunda temporada. A Hora da Vingança.